Vamos lá galera, hoje eu vou fazer um react aqui, diferente aqui no canal, mas de um cara que eu admiro pra caralho, admiro muito, admiro a história, eu me conecto muito com o jeito desse cara, tá? Provavelmente você já conhece ele, o jeito dele, o jeito que ele enxerga o mundo, o jeito que ele enxerga os problemas, é muito parecido com o jeito que eu enxergo, eu aprendi muita coisa com esse cara, me inspirei muito nesse cara aí durante o tempo que eu tava buscando, tá? A carreira militar e porra, e outras coisas também, como a minha própria carreira de empresário, de construir meu negócio, eu me inspirei muito no Evandro Guedes, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo que é o perfil, o perfil de um policial, qual perfil você tem que ter pra ser um policial, se você se encaixa ou não nesse perfil? Ah pá, mas eu não quero ser policial, eu quero ser o soldado do exército, você é militar, tá? Você vai ser polícia, você vai ter ali a postura semelhante a de um polícia, tá? Então assiste esse vídeo aqui pra ver se você tem o perfil de um militar, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vou te ensinar sobre perfil. Vamos lá, tio Evandro. Tio Evandro, ensina sobre perfil. Tô do lado lustoso aqui. Se eu abracei, é porque é igual irmão pra mim, é parente, ou a gente tá tampando na porrada. Homem pra mim chegou perto, é só assim, é na porrada. Não tem esse negócio de ficar, agora tem gente que tem perfil, ou está normal e nada conta, um senta no colo do outro, perfil. O raio é sacanagem. Não, mas é perfil, tem menino aqui, namora menina também, perfil. Nem no meu curso ninguém sentava no colo de ninguém. Nem no seu arrode? No meu curso lá. Ah tá, é que você falou, eu tô meio susto. É que eu falei e baixa. Beleza. Cara, essas brincadeiras, a gente não tem muito, a gente é o único curso que não tem esses mimizes de senta aí, tá? E polícia é a mesma coisa, é uma pica, mano. Como é que eu vou te falar que esse troço é bom? Eu tô falando pro David ali, o que vai acontecer? Eu conheço o perfil dele. Ele não é muito inteligente, então vai passar no cocô do cavalo do ré e do bandido. É esforçado. Vai pro curso de formação, vai se esforçar pra caralho, vai acabar caindo da metade pra trás. Vamos jogar ele pra onde? Amapá, Macapá, Roraima, cabeça do cachorro. Vai ficar com a viatura suja, trocando pneu e se fudendo e vai estar feliz. Vai estar mandando mensagem aqui, eu tô feliz. O nome disso é perfil. Evandro, como é que eu sei que eu tenho vocação? Pronto. Você tá estudando pra quê, filho? PRF, beleza. Se passar uma viatura da PRF, te der uma ereção, você fica, pã! Você fala, tem perfil. Beleza? Se você olhar, ai, tá suja. Não tem perfil. Mano, o perfil é porra! Padrão. Tem que ir lá prender o cara, caralho. Padrão, padrão. O cara não roubou o banco? Vamos lá, ai, não vou, porque tem três. Eu ficava desse jeito assim, mano, eu via os vídeos do exército, eu via a viatura do exército passando, eu via os PQD saltando, eu falava, caralho, eu quero ser essa porra. Eu via o campo, eu tinha alguns documentários, não tinha tanto vídeo igual hoje em dia tem, né? Não tinha tanto vídeo assim lá em 2015, quando eu comecei a pesquisar. Mas tinha uns documentários, moleque rastejando na lama, tudo sujo, tomando tapa, e eu falava, caralho, eu quero essa porra, eu vibrava muito com aquilo, mano. E é de fato, mano, o perfil é essa porra mesmo, é você olhar o bagulho e falar assim, porra, eu quero isso aqui pra minha vida, eu quero fazer parte disso aqui. Não tem jeito, mano. Cara armado, vai lá e dá tiro de fuzil nele. Ai, o Lula tomou os meus fuzis, foda-se, jogou uma pedra no cara, mano. Só comenta com a granada enfiado na cueca. Alguma coisa tem que fazer, o nome disso é perfil. Você vai ficar madrugada trabalhando... Outra coisa aqui, rapidão, deixa eu botar uma tela grande aqui. Se você acha que tem o perfil pra ser um militar, pra ser um militar padrão, se é teu sonho, seu desejo, mano, você não pode ficar de fora do meu treinamento, tá? Esse treinamento eu desenvolvi lá em 2017. Desde lá, mais de 10 mil alunos fizeram parte do meu treinamento e conseguiram entrar pro Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, Fusilhas Navais. É um treinamento foda. E não é só o treinamento pro seu físico, que tu vai precisar, tá? Lá eu mostro detalhe por detalhe como eu fiz pra me treinar e conseguir atingir os meus objetivos, me tornar um paraquedista. Além disso, tem várias instruções que você só vai aprender dentro do quartel. Mas eu posso, eu te ensino elas antes. E você sabendo elas antes, no dia que você tiver que aprender lá dentro, você já vai saber, você já vai sair na frente, você vai ser destaque. Sendo destaque, você consegue ser o praça mais distinta. Sendo o praça mais distinto, eu já falei outras vezes, você simplesmente consegue a sua vaga de cabo ou de sargento muito mais rápido do que todo mundo do seu ano. Sem falar o orgulho que é, no dia da tua formatura, você ouvir um general falar assim, ó, pulando de tal, foi o melhor soldado durante a sua formação. Teus familiares vendo lá, você recebeu uma medalha, botando a boina na sua cabeça. Então, se você tem um perfil e você sente que você quer ser um militar, venha fazer parte do nosso treinamento. Eu tenho certeza que vai mudar toda a sua vida militar e não só na parte que você entra, mas também a sua convivência lá dentro e pra você ter as melhores oportunidades. É o primeiro link da descrição ou o primeiro comentário fixado, tá bom? É só pra quem tem um perfil. Se você não tem um perfil, não clica não. Olha, Leandro, é ruim pra caralho ficar madrugada trabalhando. Não tem Natal, não tem feriado, não tem... É porque você cai a escala. Ah, mas a escala caiu o Natal. Ah, no meu Natal. Se fodeu, mano. Bom exército. Ai, eu queria ver a pessoa que eu amo. Não vai ver. Você vai ver gente morta na estrada. Passei ano novo. Passei Natal no quartel. Passei Dia dos Namorados no quartel. Tava namorando na época. Passei meu aniversário de namoro também no quartel. Meu aniversário. Passei preso no quartel. Não tem jeito, mano. Tem jeito. Você vai ver roubo à carga. Você vai pegar tudo que é ruim da sociedade e cair na porra do colo do polícia. Mal. Aí quando você vai trabalhar, você fala, porra, sou policial federal, mano. Maneiro pra caralho. Já começou o plantão. Tá a porra do bêbado da noite passada te enchendo o saco lá na perna da estrada. Tu é polícia, pô. Tá extensivo. Saiu dali, tem um cara fumando um Chosen. Dez horas da manhã. Ah, o que eu quero é liberdade. Eu vi o Monarque falando. Eu quero liberdade. Fumando um Chosen. Mano, tá fumando um Chosen. Tu prende o filho da puta que tá fumando um Chosen. Não, mas veja bem, a liberação é meu ovo. É lá na puta que pariu que carrega na Argentina. A porra da Colômbia. Aqui não vai liberar é nada. Fumou um Chosen, prende o cara. Porque dá maconha, pula pra cocaína, pula pro crack. E agora chega no propofol. Propofol. Mano, tu acredita que nego tá se drogando com propofol? Sabe o que é propofol? O que é propofol? É o que te aplica pra você ter anestesia geral. Essa porra vicia. É um opióide essa merda. Mano, fode com tudo a droga. É doideiro isso aí, né? A polícia vai trabalhar. Na hora do almoço. Não pode que alguém assaltou o banco. Aí vai tá lá. Não pode lá na caralha da cabeça do cachorro porque alguém desmatou. Porque é um avião com droga. Ai, mas o avião tá pousando com droga. Mano, pega a viatura, acelera com toda a força e passa por cima de avião, traficante, cocaína e voa tudo. Só tomo o nariz, né? Não vou voar em você. Essa porra é perfil. Pode até quantos anos, se não for polícia militar. Pô, galera, você pode fazer concurso até 65 anos de idade. O que é isso? Se for o dourado, não dá. Porque já tá gordo com 60 anos, não faz mais nada. Tá morto, infartou. Então tem que emagrecer. Quem quiser ser polícia, tem até 65 anos de idade. Galera, eu não faço gordofobia. Você já pensou um cara hiper gordão, trabalhando nesse perfil? Dá pra trabalhar no tribunal, vai correr atrás de ninguém. Mas aí você tá trabalhando em três. O cara assaltou o banco. Como é que você faz? O gordo fica pra trás? Porque o gordo não corre, ele roda. Aí, pô, vamos pular o muro lá pra prender alguém. Tem que botar o chefe, pô. O gordo vai pular o muro, mano. Você tem que botar o chefe. Pode ser gordo, não. Vai ter que levar uma escadinha daquela pequenininha. Eu sei que é trágico. Você é gordão, tá errado. Então, é um perfil que você tem que... Evandro, meu esporte, corrida e musculação pra ficar forte, barra e natação. Crossfit. Não, crossfit não pode. Tem crossfit, crossfit. O cara... O que você faz? Porra, eu faço musculação. O que você fez hoje? Peito. O Evandro é muito brabo. O que você vai fazer hoje? Ai, crossfit. Vou fazer burpee. Body como? É bodybuilder. Ele é muito brabo. O Evandro é muito brabo. Cara, se você não conhece o canal do Evandro, vai lá, mano. Eu me amarro no perfil que esse cara tem, do jeito que ele fala. A cabeça desse cara é muito top, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você tem o perfil pra ser um militar e quer a minha ajuda, primeiro link na descrição. E eu vejo você amanhã no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.